Dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas em julho deste ano dão conta de que Rondônia foi o segundo estado do país cuja população ficou mais pobre entre 2019 e 2021. Enquanto o presidente da República motivava os estados a pensarem também na economia, muitos governadores, inclusive o de Rondônia, acumularam os gigantescos recursos que receberam de Brasília e nada fizeram. Mesmo que o governo federal faça a sua parte, inclusive aumentando o valor do Auxílio Brasil, sem políticas econômicas locais não é possível vencer o drama da pobreza, gerando mais dignidade para as pessoas. Tem muita gente que vem só com aquela cédula específica. É uma atitude comum. Tem gente que só vem com 5 reais. Tem muita gente que vem comprar 3 reais de salsicha, meio quilo de fígado. Se passar, pede para tirar, porque só tem aquele dinheiro mesmo. Tem que melhorar a situação. Não podemos considerar normal que um estado tão rico como o nosso esteja vendo a cada dia mais e mais pessoas descendo ao nível da pobreza. O estado tem que ser indutor de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, cuidando melhor da educação, cuidando melhor da saúde, cuidando melhor da segurança pública, cuidando melhor também da assistência. Isso é promover o desenvolvimento social. O problema que a gente tem um estado é que ele é especialista em dificultar. Ele é especialista em dizer não. Nem tudo é o governo que faz, mas quase tudo é o governo que tem que abrir uma porta, é o governo que tem que dar a direção. Governar, para mim, é isso. É fazer escolhas certas. O clamor da população mais pobre é claro. É preciso um governo que saiba gerir com empatia para acolher os que mais sofrem. Em toda a minha campanha, venho trazendo histórias reais de cidadãos rondonienses. Pessoas que, infelizmente, não têm visto o estado chegar até elas. É por elas que eu quero trabalhar cada vez mais. Você pode entrar na minha casa. Você vai ver que eu não tenho nada. Comendo, café da manhã, vou me tomar. E ele fica nervoso, né, no meu filho ali. Quero não comer e não tenho as cordas de casa. Ontem eu saí de noitão, outro eu trago leite. Eu fui fazer um migal para ele. Ele passou o dia todo dia sem tomar migal, porque não tinha leite. Mas assim, a gente vai levar para na vida. Quem não se sensibiliza com uma história dessas? Não é natural ver um irmão vivendo nessa situação. Temos uma agricultura forte, temos receita, temos recursos federais. Rondônia tem a capacidade de acabar com isso. A gente consegue. Ele é a cara do progresso. Ele é a revolução. A população de Rondônia precisa de saúde, educação, emprego, renda, economia forte e, principalmente, respeito. Sempre falei que governar é estabelecer prioridades. E hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza disso. As pessoas são a prioridade. É preciso produzir ações que, de fato, promovam o desenvolvimento social de Rondônia. Marcos Rogério vai ampliar a educação para impulsionar a escolaridade de jovens e adultos. Vai trabalhar em parceria com o Sistema S, as instituições que atuam no campo da formação profissional, para promover capacitação dos jovens para o trabalho e o fortalecimento da inclusão digital. E, em parceria com os municípios e terceiro setor, irá priorizar a primeira infância, construindo centros educacionais e dando uma atenção especial às crianças e suas famílias. Mães de Rondônia. O governo vai estudar o apoio financeiro às mães que tenham filhos de 0 a 6 anos e que estejam na condição de vulnerabilidade social. CNH Social. O governo vai viabilizar a emissão da primeira carteira de habilitação de forma gratuita para facilitar o ingresso no mercado de trabalho. Investir no desenvolvimento social é dar a cada indivíduo a oportunidade de atingir seu pleno potencial. E o sucesso da sociedade está ligado ao bem-estar de cada cidadão. E é com este olhar que eu quero governar Rondônia. Você é de Porto Velho. Quero você junto comigo. E no domingo da eleição, somos todos verde e amarelo. Somos 22. Bora comigo, Rondônia. Um novo tempo é pra já. Marcos Rogério é 22. Começa agora o programa governador Marcos Rocha 44. Na gestão Marcos Rocha, a saúde foi tratada com seriedade. O investimento foi alto e de qualidade, proporcionando conforto e segurança à nossa gente que tanto sofreu com a pandemia. O atendimento foi humanizado e o cidadão reconhece. Na pandemia, enquanto o Manaus esteve naquela situação super caótica, aqui em Rondônia, nós tivemos assistência. A gente precisa reconhecer. O Marcos Rocha fez muito pela saúde na pandemia. Deixa o Rocha trabalhar! Nunca na nossa história um governador apoiou tanto as nossas cidades. Por isso, o governador é Marcos Rocha 44. Com Rocha eu sei que Rondônia pode ser muito melhor. Pra mim, saúde é coisa muito séria. E a doença não espera, não é verdade? Eu tenho alegria em ter proporcionado à Rondônia uma gestão humanizada da saúde durante a pandemia. Mas que dobramos os leitos de UTI, adquirimos um hospital de alvenaria com usina de oxigênio e distribuímos mais de 3 milhões e 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 para toda a população. Foi o que naquele momento a população mais necessitava. Era uma questão de priorizar vidas. Tivemos que agir com rapidez e muita responsabilidade para proteger as famílias de Rondônia. Agora que a pandemia passou, estamos em outra etapa de prioridade. E é exato... Tudo bem? Como é seu nome? Ai, desculpa. Como é seu nome? Patrícia. Patrícia, não tem problema não. Posso ficar comigo aqui pra galar? Na próxima gestão, vamos promover a descentralização da saúde, construindo, ampliando, equipando e modernizando os hospitais nas principais regiões do estado. Tudo pra melhorar ainda mais o atendimento à nossa população. O atendimento pra você, Patrícia. Obrigada. Eu tô muito feliz com a sua gestão e eu sou uma eleitora fiel. E vai ser 44 aqui de novo e 22 lá. Obrigado. 44. Deus abençoe a todos. Obrigado. Eu ia pegar na mão dele. Nos próximos quatro anos, o coronel Marcos Rocha vai dar um salto de qualidade no atendimento em saúde. Marcos Rocha 44 vai construir o novo hospital de urgência e emergência de Porto Velho. E vai construir o hospital de urgência e emergência de Aliquemes para atender todo o vale do Jamari. Marcos Rocha 44 vai reformar e ampliar o hospital de São Francisco do Guaporé. O hospital infantil Cosme Damião e a maternidade do hospital de base. E ainda vai reformar e ampliar o hospital regional de Guajaramirim, o hospital Simetron e o Barco Hospital. 44. Saúde de qualidade com atendimento humanizado. É Marcos Rocha 44. No Rocha. A gente confia. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na zona leste de Porto Velho, rua América do Sul, próximo ali a Capão da Canoa. E nesse local está sendo construído o novo hospital de urgência e emergência de Rondônia em Porto Velho. E eu quero que vocês conheçam esse hospital. Vem comigo. Aqui está sendo feita a drenagem externa do terreno e preparando para receber toda a fundação. O pessoal está trabalhando a todo vapor e eu fiz questão de vir aqui para que todos os rondonienses possam vislumbrar a grandiosidade desse projeto. Esse hospital é uma demanda de mais de 40 anos e que a população aguarda com muita ansiedade. Estou assumindo com determinação o compromisso de entregar o novo hospital de urgência e emergência de Porto Velho em até dois anos e meio. Quando a gente pensa num hospital, muitas vezes não se dá conta do tamanho do investimento. Um hospital bem feito, além de tijolo e concreto, é feito de aparelhagem e muita tecnologia. Tecnologia de alto custo e, sobretudo, é feito de profissionais qualificados, especializados nas mais diversas áreas da medicina para salvar vidas, entendeu? Há muito trabalho a ser feito e muita vontade, mas grandes conquistas a gente não consegue sozinho. Nós precisamos contar com parcerias, por isso trabalhamos lado a lado ao presidente Bolsonaro e vamos continuar com essa parceria de sucesso para que o nosso projeto chegue até você em forma de melhoria de vida. E para continuar o desenvolvimento de Rondônia, vote 44. Vai durar dois anos e meio. Né? Então, a gente... Não, deixa comigo aqui, rapaziada. Valeu? Valeu, rapaziada. Vem aqui, rapaziada. Vem aqui, rapaziada. Talvez não tenha governanza de